Na comunidade rural de Rio da Prata, interior de Santa Isabel do Oeste, uma chuva de granizo mudou a paisagem em algumas propriedades. Segundo relatos de agricultores, foram mais de 10 minutos de pedras acompanhadas de vento. Apesar do susto, não foram registrados danos nesta comunidade. O impacto maior foi registrado por um agricultor nessa lavoura que ficou branca. Eu não tinha visto ainda isso. Dê uma olhada, olha. Olha. O fenômeno da natureza, olha. Se Deus quiser, o que que aguenta o nosso mundo? Isso aqui é coisa que... Dê uma olhada. Olha. Eu tô aqui, parece que... Parece que eu tô no inverno. Mas na comunidade de linha gaúcha, interior de Realeza, as pedras causaram estragos no pavilhão e na igreja. O pavilhão teve a cobertura totalmente destruída. A igreja ficou com alguns vidros quebrados. O presidente da comunidade, Lucas Souza, concedeu uma entrevista ao repórter Valdecir Santos, da rádio Danúbio Azul, de Santa Isabel do Oeste. Nós estamos vendo o levantamento, ontem à noite já foi acionado já o padre. O padre falou que tem segura as capelas. Estamos esperando só a seguradora vir pra dar uma olhada, pra ver a proporção mesmo do estrago. Só com a avaliação mesmo, pra gente saber mesmo o valor que foi estimulado do prejuízo.